Se Bato a Porta Quando esmola qualquer can que late Melhor com águas e um chocolate Vou aliviar minha dor De repente um sorriso teu Tão bem-vindo o sorriso teu Desvio os olhos da cidade amada No prédio helado ou na TV Eu vou aliviar minha dor Num calendário vou riscando os meses Assisto um filme mais de sete vezes Vou aliviando a dor De repente um sorriso teu Tão bem-vindo o sorriso teu Mais deixaram na tua frente Se eu tô estragando esse dia contente Eu vou Tentar me enviar tua dor Numa viagem pelo mundo inteiro Eu te prometo pra algum fevereiro Eu vou Tentar me enviar tua dor Só pra ver um sorriso teu Tão bem-vindo o sorriso teu Tentar me enviar tua Tentar me enviar tua dor Tentar me enviar tua dor Obrigado.